Esse sol escaldante do Rio de Janeiro, da praia de Ipanema, vamos pra Singapura. O nosso repórter, Henrique Valadão Neto, nos traz tudo de Singapura. Querem ver? Gente Carioca na Ásia. Apoio Cultural Ipanema for Travel. O destino certo de uma boa viagem. Oi turma, oi Gente Carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro. Prosseguimos com a série de programas gravados em diversos países da Ásia. Hoje tem a segunda parte da matéria realizada em Singapura. Já já vocês vão conhecer um dos dois únicos circuitos de Fórmula 1, cujas provas são realizadas à noite. Pois é, uma dessas duas provas acontece justamente em Singapura. Vamos também passear pela maior roda gigante do planeta. Imagina só, ela chega a 165 metros no seu topo, 165 metros acima do nível do mar. Além de outros pontos turísticos simplesmente incríveis. Tudo isso num show de edição de imagens da dupla Gil Sarmento e Priscila Blustein. Direção-geral de Daniel Chinix. A reportagem é de Henrique Valadão Neto. Você já sabe, ele é meu filho. Portanto, tem gente carioca em Singapura, na Ásia, que realmente é tudo de bom. Roda aí! Um dos tempos mais conhecidos aqui é o Sri 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 Vasa Perumau. É um tempo hinduísta, por isso não pode comprar com sapatos, sandália e calçados. As pessoas, mesmo no dia chuvosos, deixam aqui seus sapatos, seus calçados. E o cachorro é cheio deles aqui na frente, na tráfego de Santa Clara Municipal. Aqui em Singapura, tem um barro chamado Xaynatal, por um número das outras cidades. No Xaynatal a gente encontra um grande templo, que é o Sri Sri Mari Maria. Bem, aqui temos o Night Market em Xaynatal, com várias lojinhas, tendinhas, mercado bem popular. Vem, temos aqui uma maquete. da cidade, do país, né, de Singapura. Aqui aí são a parte mais famosa, Marina Bay, com o hotel Marina Bay Sands atrás, o parque, Garden by the Bay. E aqui em vermelho é o trajeto da Fórmula 1. A Fórmula 1 é realizada aqui à noite, é um dos dois únicos circuitos de rua, o outro é Mônaco. E é o único circuito à noite, a única prova que é realizada à noite. Aqui em vermelho é onde faz o percurso dela. Estamos aqui agora na pista, no meio da pista de corrida da Fórmula 1, onde acontece aqui em Singapura. E aqui já dá pra ver o grid de largada, as marcações dos carros, aqui as arquibancadas. E essa é a reta principal da pista. Singapura tem vários prédios diferentes, que chamam a atenção quando a gente passa. Um deles é a Escola de Arte Lazare. Ela tem um formato nada convencional, uma arquitetura que chama muita atenção. E a gente vai dar uma olhada agora. Bem, aqui em Singapura, uma rua bem conhecida é Orchard Road. E ela concentra o maior número de shoppings da região. E esse que a gente tá mostrando pra vocês é o Ian Orchard. Ele é o shopping que tem mais de oito andares. Todas as lojas famosas do mundo tem aí. Bem, estamos em frente agora da Singapura Flyer, a maior rodagem gigante do mundo. Vem aqui a cápsula dela. Estamos bem na entrada. E já estamos dentro da cápsula, dentro da roda gigante Singapura e Flyer. Estamos dentro de uma das vinte e oito cápsulas que acompanha Singapura e Flyer, a maior roda gigante do mundo. Agora a gente tá no maior ponto de altura. São 165 metros. Inclusive, aqui a moça acabou de avisar que a gente chegou no topo do mundo, já que a gente alcançou a altura máxima dela. São 30 minutos, mais ou menos, a corrida pra dar uma volta completa. E cada ingresso custa 33 dólares singaporentes, que dá em torno de 30 dólares americanos. Que maravilha! E aí, gostaram? Pois é, Singapura, que peninha. Acabou por aqui. Mas no próximo programa, a gente começa com a primeira parte de Gente Carioca no Camboja. Pois é maravilhosa mesmo. Gente Carioca na Ásia, que é tudo de bom. Até lá, turma! Valeu! Gente Carioca na Ásia, apoio cultural Ipanema for Travel, o destino certo de uma boa viagem. Esse é meu rio! Ipanema for Travel, roteiros nacionais e internacionais, pacotes personalizados, consultoria, câmbio, intercâmbio e Brasil Travel Money, cruzeiros, passeios, seguro viagem, aluguel de carro no exterior, operador para mercado LGBT. Também providenciamos agendamento de visto americano. Atendemos em cinco idiomas. Prudente de Moraes, Unia 7, Loja C, esquina de Teixeira de Melo, bem em frente à Praça General Osório. O destino certo de uma boa viagem. Esse é meu rio!